Suelen Gervásio decidiu expor conversas privadas com o cantor para encerrar as acusações e os ataques que tem recebido desde que anunciou a gravidez. Ela compartilhou mensagens com o intuito de provar seu ponto de vista, apontando possíveis comentários machistas e se sentindo descartada durante a gestação, já que Vitão assumiu um relacionamento com outra pessoa sem combinar isso com ela. Suelen também revelou que inicialmente o acordo era não revelar o nome do pai, mas a assessoria de Vitão acabou confirmando a paternidade após pressão da imprensa. Diante de tanto egocentrismo, onde a preocupação sempre girou em torno de si, eu, como mãe, em defesa da minha filha e única e exclusivamente por ela, tenho o dever de reagir e colocar não um possível pai, mas sim um suposto homem em seu devido lugar, trazendo toda a verdade e acabar com esse circo, armado por homens, em volta da minha gestação. Venho sendo cruelmente atacada diariamente pelos juízes da internet que sem pecados me apedrejam e destilam o ódio não só sobre mim, como sobre um bebê que ainda nem nasceu. Por fim, a mulher perguntou se o público conseguiu entender sua perspectiva. Entendem que ele nunca foi enganado? Que ele não é vítima de nada. Que ele tomou essa decisão de assumir publicamente por conta própria. Obrigado. 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 Obrigado.